Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil já estão entre nós. E cara, que loucura que foi isso. Vamos comentar aí especialmente os jogos do Vasco e do Flamengo também, até porque a gente vai ter um confronto agora no final de semana, Flamengo e Vasco. Então, mano, já pensou, inclusive, se isso acontece numa final de Copa do Brasil, igual foi 2006? Ó, duas coisas que eu não vou comentar aqui, hein? O resultado desse jogo 2006 e também o último jogo do Campeonato Brasileiro, né? Porra, só aquela goleada histórica. Mas enfim, o momento do Vasco é completamente outro. Se não fosse aquela goleada lá, o Boi ainda não teria caído e agora o Vasco aí melhorou bastante. Então, mano, quero convidar você que é novo, tá? Primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever. Aqui a gente não fala só sobre Flamengo, também falamos sobre outros clubes. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. E por fim, o último recado. Então, dito isso, vamos para o nosso debate de hoje. Cara, vou começar pelo jogo de terça, né? O jogo de terça, que foi o Vasco Atlético Paranaense. E também tivemos aí o jogo do Corinthians contra o Juventude. Cara, eu assisti o jogo do Vasco, né? A gente até gravou aqui para o canal. Um jogo onde, cara, o Vasco veio ali para conseguir pelo menos um empatezinho e conseguir se classificar, né? Com regulamento debaixo do braço. A gente sabe que jogar na Arena da Baixada é muito difícil. Por mais que o Atlético Paranaense esteja num momento um pouco mais fragilizado. Mas, mesmo assim, é um time muito difícil. Não é à toa que já colocou sua pressão inicial, fez o 2x0. E o Vasco, ele se viu no momento onde precisava do seu principal jogador em campo. Era o Paier, né? Mas, no caso, quem fez o gol foi o Verrete, que tem feito uma grande temporada. Realmente é um jogador acima da média e que foi uma grande contratação do Vasco desde quando ele chegou, fazendo gols importantes. E, cara, o Vasco vinha de uma vencibilidade aí de oito jogos, né? Então, era um time que estava criando o seu casco na competição. Apesar de ter passado diversas vezes pelos pênaltis contra o Água Santa, contra a Fortaleza e agora contra o Atlético Paranaense, é um time que chega com muita moral para a disputa das semifinais. E eu vou falar para vocês aqui o seguinte, cara. Eu não vejo o Atlético Mineiro com esse todo favoritismo não, tá? Então, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. O Atlético Mineiro aí teve ali seu momento de brilho nesse ano, mas nos últimos jogos aí não tem mostrado isso. Então, cara, o Vasco tem muita e muita chance mesmo de avançar para uma final. Se você perguntar para o torcedor ano passado, depois de ter quase sido rebaixado, né? Na última rodada ali, no último jogo, ter salvado e falar do momento que o time, com certeza, o torcedor esperava que esse time pudesse viver, que é o momento que estava vivendo agora, cara, no meio de tabela, podendo sonhar com coisas maiores, o time apresentando um futebol mais consistente e também ali na disputa firme da Copa do Brasil de título, né? A última vez que o Vasco tinha chegado à semifinal tinha sido justamente quando a equipe foi campeã na edição de 2011. Então, realmente, é uma campanha muito boa da equipe, que tem até o Coutinho aí querendo voltar. Quem sabe ele volta agora contra o Flamengo, né? Se recuperando de lesão. O Paie tentando ali ficar 100% novamente e o Verrete fazendo bastante gols, além também da garotada que tem dado conta do recado. Muitos jogadores promissores aí também que estão jogando bem e fazendo com que o Vasco aí continue nessa pegada. Agora, vamos ver como é que vai ser daqui a três semanas, se eu não me engano, né? Que vai ser o primeiro jogo aí contra o Atlético Mineiro, mas fato é que o Vasco foi inteligente, né? Fez ali o gol que foi do empate do agregado, do 3x3, e segurou o segundo tempo inteiro, mesmo com um jogador a menos. E nos pênaltis aí dispensa apresentações, né? O time aí acertou todas as disputas e o Léo Jardim, que se não fosse ele, vive um momento iluminado, realmente o Vasco nem teria sido classificado, mano. Então, o Léo Jardim aí foi o principal nome. O outro jogo do Corinthians eu não assisti, tá? Mas o time aí passou no último lance com o gol do André Ramalho. Então, foi na emoção. É o nosso adversário na próxima fase, né? O Flamengo e Corinthians na semifinal vai ser interessante. O último a gente perdeu no último jogo do Brasileiro, mas tenho certeza que o Flamengo ainda assim é o favorito para chegar na final. Então, eu posso assim idealizar um possível jogo Vasco e Flamengo aí, quem sabe. E o outro jogo, São Paulo e Atlético Mineiro, também não posso comentar porque eu não assisti, né, cara? Então, não tem como falar aqui. Mas, falando do Flamengo, mesmo mutilado, sem muitos titulares, o Flamengo conseguiu vencer os dois jogos. O primeiro jogo fora de casa eu até diria que foi mais na base da cagada mesmo. Mas no Maracanã o jogo foi mais tranquilo e o Flamengo conseguiu sair classificado. E nós vamos ter agora, no final de semana, na próxima rodada, um Flamengo e Vasco. Um clássico muito interessante. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar dentro de campo. Uma vez que no primeiro turno foi aquela sacolada de 6x1. Mas agora o time com certeza é diferente. Então, a gente não vai encontrar essa mesma facilidade. Mesmo com o Flamengo sem muitos titulares. Eu acho que o time que jogou agora contra o Bahia tem totais condições de vencer o Vasco. Porém, vai ser um jogo muito mais disputado. Um jogo onde o Flamengo vai ter que se esforçar muito, criar bastante. Porque o time do Vasco tem se defendido muito bem, principalmente com o Léo Jardim. E agora, torcer para o Flamengo vencer esse jogo aí. Porque se a gente vence esse jogo, meu parceiro, o Flamengo continua ali no pelotão de cima. Além também de já deixar ali, calma lá. Se tiver uma final Vasco e Flamengo, o nosso histórico aqui está favorável. Tem que manter essa pegada aí. Então, por esses motivos, vamos torcer aí para o Flamengo ganhar esse jogo. Então, vai ser bem interessante. Como sempre, vamos trazer os vídeos e reações aqui no canal. E claro, contando sempre com o seu apoio na sua inscrição, no seu like. Para a gente continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Então, final de semana tem Brasileirão. E novamente, vamos aparecer por aqui. Beleza? Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!